E aí galerinha, rendeu três traíra e uns cará. Tamanho da grandinha galerinha. Nem muito grande não, mas grande galerinha, um pouco. Olha o tamanho da frigideira. Tamanho da frigideira. Cobre na frigideira, mas tá pegando. E aí galerinha. Qual que você fez aqui? A maior, não foi essa outra? Acho que foi a maior. E aí galerinha, é isso aí. Beleza? Tchau, obrigado.